De criança para criança, criamos juntos, episódio de hoje, tudo bem, gente? Tudo bem ter vários dentes a menos. Tudo bem ajudar todas as pessoas que precisam de ajuda. Tudo bem ter nariz gigante tamanhos diferentes. Tudo bem as pessoas que têm várias cores igual arco-íris. Tudo bem ser careca. Tudo bem ter orelhas de mil tamanhos. Tudo bem precisar de uma cadeira de rodas para andar. Tudo bem ser pequeno ter outros tamanhos. Tudo bem usar óculos para poder enxergar melhor. Tudo bem falar sobre os sentimentos para tirar a dor do coração e chorar. Tudo bem dizer não para as coisas ruins. Tudo bem ter nascido em lugar diferente. Tudo bem ser tímido e não falar muito. Tudo bem participar de todas as corridas e chegar por último. Tudo bem dançar sozinho de várias formas. Tudo bem ter minhoca e outros animais de estimação. Tudo bem ter orgulho de você mesmo. Tudo bem ter pais e mães com estilos diferentes. Tudo bem adotar pessoas e animais que não têm lar para morar. Tudo bem ter um amigo invisível. Tudo bem fazer algo legal para alguém e ajudar as pessoas. Tudo bem perder as coisas de vez em quando. Tudo bem ficar bafo de vez em quando. Tudo bem fazer uma coisa legal para você. Como comer um hambúrguer gigante. Tudo bem ter amigos diferentes. Tudo bem fazer um pedido especial. Pedir algo aqui. Tudo bem ser diferente. Você é especial e importante apenas por ser como você é.